No Amanhecer Casinha de palha Lá no Ribeirão Uma linda cabocla E um cavalo bom São de uma viola Alegra solidão Este é o Brasil caboclo Este é o meu sertão Choro da cascata Cai lá no grotão A lua de prata Ouvindo a canção Voz da serenata Gemer do violão Este é o Brasil caboclo Este é o meu sertão Sino da capela Dobra em oração Cigarra cantando Tarde de verão Cabocla sambando Noite de São João Este é o Brasil caboclo Este é o Brasil caboclo Este é o meu sertão Noite de São João Este é o Brasil portray É o Brasil caí A CIDADE NO BRASIL